Música Minha bênção e as minhas orações a vocês que nos acompanham Nós vamos iniciar pedindo a intercessão e saudando também nossa mãe Maria O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém E o verbo se fez carne e habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça Para que conhecendo pela anunciação do anjo e a encarnação do vosso filho Cheguemos também por sua paixão e morte na cruz A glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo Senhor nosso Amém Nós falamos que o Espírito Santo é o nosso intercessor Mas também tem duas imagens bonitas Quando nós falamos do Espírito Santo é que ele é a fonte de água viva Que mata, né, que nos sacia E ao mesmo tempo é o fogo, né O Espírito Santo é aquele que nos purifica Vamos agora nos preparar para receber a bênção do Senhor Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem Abençoai a água criatura vossa Que ela seja sinal da vossa presença Saúde para o corpo e para a alma Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Ele é que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Boa noite, um bom descanso para todos Até o próximo programa, se Deus quiser Amém Amém